O que dizer da Lili? Ela é bonita, é um fato. Inteligente, já deu pra perceber. Tem talento, isso nem se discute. E o que falar quando a Lili deixa o programa Cidade Viva? Obrigado. Valeu. Boa sorte. Com certeza a Lili sai do Cidade Viva, mas continua sendo nossa da TV Cidade Mendes. Ela nos deixa para assumir o programa novo dos talentos do Piauí. Ficamos órgãos da sua graça, simpatia e beleza. Mas não totalmente. A Lili vai estar logo ali, aos sábados, na sexta, pode até aparecer por aqui. Então tá tudo certo. Pra Lili, a gente deseja tudo de bom e muito sucesso. Mais ainda, se for possível. Só o teu carinho, só o teu palavra. Tu eres o amor que eu esperava. O que tanto havia soñado, até que chegasse tu. Foi eu, foi eu, foi eu. Le dê graça em me a olvida. Le dê graça em me a olvida. Por estar contigo. Contigo. Foi eu, foi eu, foi eu. Tchau. Tchau. Tchau.